Tu sempre adorou um cancadão Na base certa que não entra vacilão Eu não me entrego o coração Pra qualquer malu maloca que se acha um maluador Um gato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Um da balança e você não consegue mais parar Um da balança e você não consegue controlar Um gato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Um da balança e você não consegue mais parar Um da balança e você não consegue controlar Mais um som com a qualidade Temvinho grava só Temvinho grava só Ela não me entrego o coração Pra qualquer malu maloca que se acha um maluador Um gato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Um da balança e você não consegue mais parar Um da balança e você não consegue controlar Um gato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Um da balança e você não consegue mais parar Um da balança e você não consegue controlar R-Play diz, meu amigo Rogério Paranão do Vaqueiro e Colô Garota do Botinho R-Assis.com, Vitor Record Loura do Sul, Torado Sul Esporte do Brasil, começar R-Assis.com, com Vaqueiro e Colô Grava aí, Jorginho Bota ali, essa é a fixe Bota o Vaqueiro, viu? Ela solteira, mas lacareta E refumada, novinha em tempo Do falhão, mas ela joga o bumbum Coração de gelo, mas rabo é que carinha de peito Mas é inocente, não se apaixona por homem nenhum Olha a dentaria dela Mas olha a sentadinha dela Gostosinha é ela, eu vou até bater palma Pra rabatela, olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma Pra rabatela Mais um som, boa qualidade Vem vinho, grava só Vem vinho, grava só O rei dos farinóis O rei dos farinóis O rei dos farinóis Bota solteira, mas lacareta E refumada, novinha em tempo Do falhão, mas ela joga o bumbum Coração de gelo, mas rabo é que carinha de peito Mas é inocente, não se apaixona por homem nenhum Olha a dentaria dela Muito doida E ela, eu vou até bater palma Pra rabatela Olha a sentadinha dela Muito doida E ela, eu vou até bater palma Pra rabatela Mas olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma Pra rabatela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela, eu vou até bater palma Pra rabatela Assis.com Flexer Dona do Sul Caminhão de olho Lideração Caminhão de negócio Jota Gerson Mando vale Alô meu amigo Tchegosul Na bolada nova Móvel em representações Que bacana Pra vir dos povos Todos os outros traí Um paletão forte Nervosinho Música Nós sou de falar, nós sou de fazer Conta a duva, tá ligantes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama, gente bate esse papo de prazer Uma louca pirada Que fatura de rapa Não me desafia Tu vai levar colocada Ela virando o olhinho, me eu sou Vai ser tão dela, menino Bota, bota, me eu sou Bota ela, virando o olhinho, me eu sou Passa a duva, da pedido Bota, bota, e eu sou E eu sou Votando, votando, votando Upababá Votando, votando, votando Upabá Votando, votando, votando Upa, bó, bota Votando, votando, baitando Mais um som Com atalidade, vem vinho, grava só O rei dos paredóis Mas onde vá, mas onde vá ver? Conta por vantagem, atizem, me conhecem Segura essa onda aí, bebê Na cama, a gente bate esse papo de fazer Uma luga pirada, que fatura de rabato Não me desafia, tu vai lhe lá colocar Ela virando no olhinho, e eu só Acertando ela, pedindo, bota, bota, e eu só Bota ela, pedindo, bota, bota, e eu só Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Eu só bota Atualiza, Iago Bix E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boa na memória Você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Eu ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boa na minha memória Você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Eu ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Uma roteirinha forte Uma roteirinha da sua vida A sua mente Para que dos alunos Oh, tá ressonando vai E pega o mix Botou o pai do cinema O roteiro vindo Casando a raça e da cinema O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo e você me abraça Água de chuva em nós E quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente brinca mais o que até vinda Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Um desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todo e o seu Seu coraçãozinho é meu Todo e o meu Mais um sol com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredóis Grava aí, Jorginho! Repetor novo! O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo e você me abraça Água de chuva em nós E quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente brinca mais do que até vinda Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todo e o seu Seu coraçãozinho é meu Todo e o meu Assis.com Assis.com O XCB Fora do Sul Caminhão de ouro Direto de São Paulo Caminhão de Reboso JG São Paulo do Vale O XCB 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 Vê se fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira e outro Hoje só tinha uma mensagem dela dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se tá muito estoio aí Cê lembra que eu sou top 2, tá sua lista? Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2, tá sua lista? Até a próxima vida, mas se liga Se deu ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me liga Com uma torcida pra ser top 1 da sua vida Enquanto tocou aquela moda deu três Tapa no painel do carriqueiro Enquanto tocou essa cidade E quando viu tava na porta Ninguém mais tinha saudade Vê se fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira e outro Hoje só tinha uma mensagem dela dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2, tá sua lista? Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê nem pensa, nem grita Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2, tá sua lista? Até a próxima vida, mas se liga Se deu ruim com esse doido aí Cê nem pensa, nem grita Me liga Tô na torcida pra ser top 2, tá sua vida Segura essa porta aí, Raquel Aumenta o som, Jardim Sassá, vem, Clus, bota os ferros Pra arrumar mais proteção, vem por lá Falam mal de mim pra vários amigos, viu? Falam mal de mim pra vários amigos, viu? Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa um de cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, dá aquele jeitão Fala que não me ama, mas não me larga na mão Beijinho na boca Beijinho na boca Puxão de cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, tá aquele reitão Fala que não me ama, mas não me larga Beijinho, rapa Puxão de cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, tá aquele reitão Fala que não me ama, mas não me larga Vitor Record Fala que não me ama, mas não me ama, mas não me ama